O Campeonato Nacional de Trial 4x4 está de regresso e com ele o seu magazine de eleição. A época de 2015 começou com chuva e muita lama no concelho de Valongo. É até lá que vamos, já a seguir. O Campeonato Nacional de Trial 4x4 está de regresso e com ele. Seja bem-vindo ao primeiro Magazine de Trial 4x4 de 2015. Este ano começamos a nossa aventura no norte do país. A acolhedora cidade de Valongo quis receber o Campeonato Nacional de Trial 4x4 pelo terceiro ano consecutivo e percebe-se bem porquê. Por um lado, o concelho dispõe de excelentes condições para a prática de desportos ao ar livre e por outro lado, a competição traz até ao concelho muitos visitantes que se deliciam com o melhor que Valongo tem para oferecer. A primeira prova foi uma organização a cargo do Clube Todo Terreno Trilhos do Norte, sob a ex da Federação Portuguesa de Todo Terreno Turístico, Trial e Navegação 4x4, com o forte apoio da Câmara Municipal de Valongo, a cidade que sempre teve uma forte tradição no trial. Eu começo a achar que tenho com o Valongo uma relação amorosa e, portanto, quando comecei a fazer trial era o sítio onde se vinha, aquilo do pessoal do Porto e arredores, era a Serra de Valongo, quando vinhamos sempre fazer todo terreno e andei anos e anos aqui na Serra. Portanto, estas duas últimas provas do campeonato de Valongo, este ano não estou a fazer pelas razões que já te disse, ano passado não vim, por causa das razões da outra vida profissional, pelo trabalho que consigo e não pude vir, portanto, eu acho que tinha qualquer coisa com Valongo, vamos lá ver se para o ano a prova vier a Valongo, se eu a consigo fazer, mas soube que o ano passado as condições estavam diferentes destas, não era? Ou choveu também. Muito sol, muito pó. Muito sol, muito pó, mas no ano anterior foi também um ano de chuva e tudo, pronto, vim para o ano que vem sol. Pedro Alves não conseguiu ter o carro pronto a tempo da jornada inaugural, mas 20 equipas estiveram presentes e foram desafiadas por uma pista muito dura. A organização até tentou suavizar o circuito, mas as condições climatéricas transformaram a terra em lama e deixaram a lousa e os troncos muito escorregadios. A organização até o ano a prova. A organização até o ano a prova. A organização até a partir da jornada, mas as condições de viver com a terra. Para Flávio Gomes, esta vitória tem um sabor especial. É que o campeão da classe absoluto venceu 5 das 6 provas de 2014. Só não conseguiu vencer aqui, em Valonco. Em 2015, a história foi muito diferente e desta vez o piloto brigantino levou a melhores. Venceu o prólogo durante a manhã e por isso partiu na frente da resistência. Liderou a sua classe de início ao fim e terminou às 3 horas no primeiro lugar da classificação geral. Correu bem, não furei, não houve avarias. Queria acabar e conseguimos acabar em boa posição. E quais eram os obstáculos mais complicados? Há um xisto, sem dúvida. Aquelas pedras são manhosas. Ainda partimos a corda ali. Foi a única avaria que foi partir a corda. A quatro voltas do líder ficou Jorge Aralujo que teve problemas com o cabo do guincho e partiu um cubo. Apesar das avarias, andou sempre nos lugares da frente e assegurou a prata ao volante de um Land Rover. A completar o pódio desta categoria surge o experiente Pedro Costa que teve demasiados problemas mecânicos. Ficou sem alternador, sem caixa de velocidades, sem transmissão e furou um pneu. Ainda chegou a estar em segundo, mas com tantas paragens nas boxes perdeu o tempo precioso e acabou a resistência no último lugar do pódio. Na categoria Central 4x4 Absoluto estiveram também inscritos Domingos Diniz, da Rébio Club, Rui Rocha, da Team RJ 4x4, que no ano passado correu na promoção e este ano subiu para o absoluto. E ainda Paulo Campos, da Disco Campos VPA, que não completou qualquer volta à pista e por isso não pontuou. Olhamos para a tabela da classificação desta prova. Cá está a Tabo Team 4x4, com Flávio Gomes e Rui Carvalho, com 4 voltas de vantagem sobre o segundo classificado e 7 sobre o terceiro. Na classificação geral, Flávio Gomes lidera com 4 pontos de vantagem sobre Jorge Araújo. Na categoria XL, com carros muito bem preparados e pilotos muito experientes, a vitória de Carlos Rodrigues, da Valvolinas Team XS5, fez-se apenas por uma volta de vantagem para o segundo classificado. O piloto até já tinha participado no Campeonato Nacional de Trial 4x4, mas numa classe diferente. Nesta nova época, corre na categoria XL uma das mais duras e mais competitivas. Partiu na frente, mas a meio da resistência perdeu a liderança para Luís Jorge. Quatro furos e o cabo do guincho partido de quatro vezes obrigaram Luís Jorge a parar e Carlos Rodrigues soube aproveitar. A segunda posição do pódio foi decidida por apenas 25 segundos. Frederico Fernandes numerou menos tempo a completar as mesmas 14 voltas que António Henriquez. Frederico Fernandes encontrou uma pista muito dura e a 40 minutos do final da resistência ainda partiu o cabo do guincho. Saiu na sexta posição e andou a tentar alcançar o pódio durante toda a prova. Manteve o ritmo e aproveitou os últimos 30 minutos da resistência para chegar à segunda posição. António Henriquez António Henriquez seguia precisamente na segunda posição quando partiu uma ponteira da direção e caiu para terceiros. O piloto de Manguald não podia contudo estar mais satisfeito com a sua estreia no Campeonato Nacional de Trial 4x4. Já o campeão em título desta classe Rui Querido da Lada e Collar STS Euro 4x4 Parts ficou às portas do pódio e há apenas uma volta do terceiro classificado. Terminaram ainda a prova Luís Jorge da equipa Peças Land Rover.com Marco Martins da Barraca Team Marco Polónio da Malto Evento Team 4x4 Bruno Camerão da Camerão 4x4 Off Low Gear e Miguel Marques da TVA Transportes. Há altura de conferir-se a tabela da classificação desta prova. Cá está a Valvolinas Team XS5 com o Carlos Rodrigues e José Sobral com uma volta de vantagem sobre os segundos classificados. Na classificação geral Carlos Rodrigues lidera com 4 pontos de vantagem sobre Frederico Fernandes. Os irmãos Lourenço da Pizaria Refúgio regressaram à competição na categoria Super Proto e sem concorrência foram naturalmente os vencedores desta jornada. E se no passado existiam 3 classes de promoção divididas consoante a medida dos pneus, em 2015 as categorias foram agregadas na mesma classe que permite pneus até 35 polegadas. Nesta classe de promoção apenas duas equipas conseguiram completar a volta mínima exigida pelo regulamento para pontuarem. Com uma volta de vantagem, Rui Policarpo levou o Land Rover Defenders até ao primeiro lugar do pódio. A meio da prova ainda partiu um veio de transmissão que conseguiu trocares, mas que lhe condicionou o andamento. As duas áreas de resistência foram duras, derivado ao tempo, que dava de chuva. E a gente mantemos o nosso passinho, fomos sempre andando, nunca tivemos problema nenhum, e a meia hora de prova por aí. Tivemos um problema no veio de transmissão de trás, mas entretanto resolveu-se e seguimos a nossa prova. Acho que lideramos de princípio ao fim, para nós, foi bom. Pontos mais complicados. Não havia, já era a metoda, só que nós estávamos a gerir, devido ao ter partido o veio de transmissão. Mas pronto, estava uma pista, a pista estava, em relação ao ano passado, estava muito calor, este ano muita chuva, e pronto, foi a gerir. Mas de resto, o único ponto assim complicado não havia nenhum. Era assim para andar. A conquista não foi, contudo, facilitada por António Silva, campeão da classe de promoção em 2014, que apesar de ter partido a corda do guincho, um cubo e ter ficado sem travões, trouxe sempre o Nissan Patrol no encalço do líder. José Loureiro, da ICMG, e Luís Soares Duarte, da Gol Vias Team, entraram em pista, mas não conseguiram completar qualquer volta ao circuito de valor. Olhamos então para a tabela da classificação desta prova, a Transact Latte Team, com Rui Policarpo e Ricardo Barreira, com mais uma volta do que o segundo classificado. Na geral, Rui Policarpo lidera com 4 pontos de vantagem, sobre António Silva. A pista de Valongo, com um percurso muito semelhante ao do ano passado, voltou a surpreender-se. E em 2014, houve calor e muito pó. Desta vez, houve chuva e muita lama. A organização até tentou suavizar o percurso, mas os obstáculos de Lousa tornaram-se muitos escorregadios e com o correr das horas de prova, a terra transformou-se em lama e dificultou a aderência das viaturas. Um dos pontos foi as lousas, o cruzamento de eixas de lousa que criamos novo este ano. Tivemos que fazer lá uma alteração porque estava a ficar muito difícil, os carros estavam a quebrar muito os cabos, então decidimos bloquear uma passagem para passá-los para a outra. Outro ponto foi os troncos, que estavam secos este ano, não eram troncos verdes, mas com a chuva molhou, deu-nos a volta ao circuito. De resto, ali é a zona da Lousa, da rampa de Lousa. Como estava a chover, este ano nem precisamos colocar água porque já pegamos a água que chega. Ficaste surpreendido por, apesar da chuva e do dia mau, não é? Que esteve em termos climatéricos a ver tanta gente aqui na pista. Sim, fiquei muito surpreendido. Não contava com tanta gente. À meia da tarde, quando olhei para o anfitriado, fiquei surpreendido, fiquei contente. Apesar das condições climatéricas adversas, milhares de pessoas estiveram na pista perto do ecocentro de Valongo para testemunhar o arranque da temporada de 2015. A cidade soube receber as equipas e o muito público que fez questão de estar presente nesta estreia do CNT 2015. É uma prova que traz cá muitos aficionados, traz cá muitos amantes do todo terreno, pessoas de fora vêm conhecer aquilo que nós temos de bom na freguesia e é bom que movimenta também todo o comércio, mais precisamente da parte da restauração. A nossa oferta hoteleira, os restaurantes, cafés e, no fundo, toda esta projeção de Valongo e de tudo o que está associado a Valongo. Valongo tem muitas coisas, não é só as serras, porque depois isto também dá visibilidade aos nossos produtos, às nossas ardósias, aos biscoitos, ao pão, à regueifa, ao vinho que temos excelente ali de sobrado. aos do Icoxarão, não faltam oportunidades e motivos, sobretudo, para vir a Valongo. E pela cidade de Valongo, já todos reconhecem as mais-valias do campeonato nacional. A visibilidade da competição é muito cativante para as marcas. Ano passado fizemos uma experiência piloto com a prova aqui de Valongo, correu bem, houve alguma dinâmica de marca espalhada pelos adeptos do trial e acabou por ser nosso objetivo este ano participar, quer pela organização que vimos, quer pela logística, quer pelo público que vimos. Hoje mesmo consegui ver aqui pessoas a falar espanhol, ou seja, mostra que a nossa dinâmica de marca pode passar as fronteiras. E isso para nós é importante, porque somos uma empresa que para além do mercado nacional, trabalhamos com mercados internacionais e esta dinâmica de marca é importante para nós. Víamos ver a prova o ano passado, achei que era muito dinamizadora para o Conselho, divertida, e achei que fazia todo sentido fazermos apoiar o Conselho nesta atividade. Como comerciante de Valongo, e este já é o terceiro ano consecutivo que a prova se realiza aqui no Conselho, na freguesia, acha que de facto traz retorno para os comerciantes, para a cidade, nota esse movimento acrescido? Sim, todo tipo de atividades esportivas que se façam aqui no Conselho atraem mais gente, dinamiza o Conselho em si e alegra as pessoas que cá estão que gostam de ver esta modalidade. Um início promissor para a competição que tem vindo melhorar ano após ano e que cada vez aposta mais em espetáculos de qualidade, com segurança para o público e competitividade para as equipas participantes. Tivemos condições ideais para os concorrentes, eu acho que não vai haver nenhum concorrente que não esteja satisfeito com a prova, porque estas provas transformam-se em provas extraordinariamente interessantes para quem conduz viaturas de todo o terreno. É uma prova um bocadinho difícil para o público, de facto nós estamos todos muito molhados e estamos todos agressivamente molhados, mas correu muito bem, foi muito bom, a prova correu muito bem, foi muito agradável, as pessoas estiveram presentes, ainda está presente muita gente e por conseguinte nós estamos muito satisfeitos. Eu acho que a modalidade do trial 4x4 e principalmente o campeonato, o trabalho que tem vindo a desenvolver faz com que as pessoas apareçam, mesmo a chover, porque as equipas dão um grande espetáculo e vai com que torne-se uma prova radical e eu acho que é por isso que vêm estas provas. São já três anos consecutivos de sucessos do Campeonato Nacional na cidade de Valor. De seguida, a competição ruma mais a sul. No fim de semana de 18 e 19 de abril, Torres Vedras volta a receber uma jornada do Campeonato Nacional de Trial 4x4. As equipas do Oeste participam cada vez mais nesta competição e o Clube Eco Motor já tem provas dadas na organização de grandes eventos desportivos. Se não puder passar por lá, nós mostramos tudo no próximo Magazine de Trial 4x4. Já sabe-te a não perderes aqui na RTP2.